Vai, vamos começar esse vídeo que hoje eu tô puto da cara. Galera, antes de mais nada, eu queria saber como é que foi o carnaval e o feriado de vocês. Vocês conseguiram viajar, conseguiram aproveitar, ficar um tempo com a família, dar aquela descansada? Eu confesso que eu consegui, graças a Deus, passei um tempinho ali com a minha família, dei uma relaxada. Espero que vocês tenham conseguido. Sei que o nosso comandante-geral está de férias, fiquei sabendo que ele está de férias. Espero que ele esteja aproveitando em bons momentos com a família dele. O nosso governador do estado também está de férias, deve estar fazendo uma viagem internacional com a família dele. Mas eu quero falar pra vocês, quem não tá descansando, quem não tá curtindo, quem não tem momento algum de descanso, são os policiais militares. Eu sempre falo isso e eu tô puto, cara, porque eu, durante o feriado, eu recebi ligações, várias mensagens de WhatsApp de policiais aí de diferentes unidades, até mesmo da minha unidade que eu trabalhava, do 23º Batalhão. E o pessoal, sempre todos relatando a mesma coisa, que não aguentam mais a escala exaustiva, uma escala desumana que os policiais estão tendo aí que trabalhar. Me falaram que estão trabalhando quatro dias e folgando um, né? Então tem o serviço normal, que é o que o policial sempre tira ali, o serviço de dia e tal. Tem reforço obrigatório e tem a escala extrajornada, aquela patifaria da escala extrajornada, que a gente já falou sobre isso, deu o que falar nessa tal de escala extrajornada e ainda está dando. Então o que que acontece? O policial tá saturado, não aguenta mais, ele tem que trabalhar quatro dias, cara, com a escala extrajornada e com o reforço obrigatório. Estão trabalhando quatro dias seguidos, inclusive o policial só descansa no dia que ele virou a noite. Então ele vai descansar, sabe qual dia? Aquele dia que ele trabalhou 12 horas durante a madrugada ali. Então ele entrou de serviço, digamos que 7 horas da noite, ele atravessa o turno de serviço, vira a madrugada aí, trabalhando e sai às 7 horas da manhã. Esse é o único dia que ele folga, cara. Cara, ele fica dormindo, praticamente dormindo. Ele dorme esse dia, porque tá acabado, o policial tá acabado, ele tem que dormir. Então esse dia ele não tem com a família dele, ele precisa repor as energias, pra, no dia seguinte, começar de novo toda essa jornada aí de trabalho. Então vários policiais, vários me relatando aí que não aguentam mais, cara, que não aguentam mais, que a saúde, estão perdendo a saúde, que a família tá cobrando já, porque o policial, o pai, a mãe de família não tem tempo pra estar ali com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, não tem esse tempo. Então é um absurdo que isso esteja acontecendo, enquanto tem algumas pessoas aí descansando. Não, nada contra, né, todo mundo merece descanso, inclusive os policiais, né, inclusive os policiais. Então, sobre a escala extrajornada, também o que me relataram muitos policiais, é que não estão pagando a escala extrajornada, que tá atrasado desde dezembro. Então não receberam dezembro, não receberam janeiro e não receberam fevereiro. Olha que absurdo, e o policial não pode se manifestar, não pode falar, não tem nem de quem cobrar isso, né. Aí mandam mensagem pra mim e eu me vejo na obrigação de estar aqui expondo pra vocês, pra população principalmente, né, que não tem conhecimento disso que acontece dentro da corporação. Então os policiais antes faziam bico no seu horário de folga, trabalhavam na farmácia, trabalhavam em postos de combustíveis aí, pra complementar a renda, pra trazer sustento pra dentro de casa. E agora inventaram a escala extrajornada, o policial aderiu devido à necessidade, né, com salário completamente defasado, o policial aderiu, não, vamos fazer a escala extrajornada. Já falei isso aí, cara, é a mesma coisa que vender a alma pro diabo, mas tudo bem. Tão fazendo? Beleza. Só que não tão pagando, cara, não tão pagando. Então o policial antes fazia o bico, mas recebia no dia, no dia. E agora faz três meses aí que tá atrasada a escala extrajornada. Eu fico imaginando as saudades que os policiais devem estar ali fazendo a segurança na farmácia, no posto de combustível e no estabelecimento, até na zona, até na zona, até no bordel lá o policial fazia a segurança. E era bem pago, era reconhecido. O dinheiro era na hora, porque o dono desses estabelecimentos, inclusive o dono do puteiro lá, tinha culhão e honrava com os compromissos dele, honrava. Diferente do governo do estado do Paraná, que não honra com a sua palavra. Os policiais estão lá, trabalham, cumprem com o seu compromisso. Mas o governo não cumpre com o dele e não paga e, né, os policiais estão aí há três meses esperando a tal da escala extrajornada. Estão doentes devido à escala exaustiva de trabalho e não estão recebendo por isso. É esse o valor que dão a segurança pública do estado do Paraná. É isso que estão fazendo com os nossos policiais. Aí, como se não bastasse, né, vocês estão vendo, vocês estão acompanhando. Estão tendo diversas manifestações. Os policiais, como eu falei, não aguentam mais, estão exaustos. Não aguentam mais tanta patifaria, tanta palhaçada com a cara deles. Aí o que eles fazem? Vão se manifestar. O governador tá saindo lá da escola, o policial vai lá reivindicar seus direitos. Dentro da legalidade, ótimo, show, adorei, postamos o vídeo. Foi muito bom, muito bom o movimento que os policiais estão fazendo. Esse movimento tinha que ser maior, tinha que se tornar ainda maior. Mais policiais tinham que aderir a esse movimento. Mas também outra coisa que chegou ao meu conhecimento, que ninguém fala, né, que esses policiais, eu vou, vamos colocar aí na tela, eles vão responder agora. Eles vão responder disciplinarmente. Quem foi lá se manifestar, quem foi reivindicar os seus direitos, vão responder aí. Deixa na tela pro pessoal ver que esses policiais vão responder um processo administrativo. O que é um absurdo, né? Então o policial passa por tudo isso que eu falei, na hora que ele se manifesta, porque ninguém faz nada, na hora que ele se manifesta, tem que ir pra rua cobrar o que é dele de direito, aí toma a paulada. Aí eu fico pensando, né, onde estão os políticos, né, que eram da tropa, que foram eleitos, e que nada fazem e nada falam. Nem falar, não falam. Então, ó, o Coronel Lee. Cadê o Coronel Lee nessas horas? Eu não sei onde ele tá, ou sei lá, não sei se tá jogando bets, ou se tá preocupado com a cor de alguma faixa de pedestre que ele encontrou na rua, não sei. Aí temos o Sargento Farrur. Cara, o Sargento Farrur é outro, nada contra, olha, todo respeito ao Sargento Farrur, mas por que que ele não usa toda aquela lábia dele, aquele jeito que ele fala, é, sei lá como é que eu vou chamar o jeito que ele fala. Por que que ele não usa aquilo pra falar sobre o que que acontece dentro da caserna, aqui dentro da tropa? O que os policiais não podem falar. Por que que ele não usa ali a função dele de deputado federal pra jogar tudo no ventilador o que que tá acontecendo? Contar como o policial é tratado dentro dos batalhões, pra contar a qualidade de vida que o policial tem, pra contar o assédio moral que os policiais sofrem, o assédio sexual que muitas PFEMs, muitas policiais femininas sofrem dentro dos quartéis, e quando dentro denunciam ainda, nada acontece pra esses comandantes, por que que esses caras não vêm e não falam tudo isso? O Adriano José, o Adriano José, eu nem sei se fala, alguém já viu ele falar? Alguém já viu ele falar? Eu nunca ouvi a voz dele, ele fala? Ele fala? O Adriano José fala? Eu nunca vi ele falar, não fala nada. Ao contrário, olha o post aqui que ele fez, eu dei uma olhada aqui no Instagram, olha o que que ele fez aqui, ó. Ainda vai lá e fica bajulando o governador. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, eu fico fudido. A cara com isso, então, pô, o sargento Farrur fica ali fazendo videozinho, falando um monte de coisa, até a minha avó, até a minha avó fala o que o senhor fala. Eu quero ver o senhor falar o que que acontece dentro dos batalhões, falar sobre a escala dos policiais, a qualidade de vida que eles estão tendo, o salário do policial que tá uma merda, quero ver o senhor falar isso. O que o senhor fala, a minha avó fala. O senhor quer ver? Eu vou chamar a minha avó, a minha avó vai falar. A mesma coisa que o senhor fala. Bandido no caixão, alegria no coração. Lugar de bandido não é na cadeia, é no cemitério. Tanta mulher cheirosa nesse mundo, e os caras vão cheirar pó. Ficou bom? Ficou bom. Foi fácil? Claro que foi. Foi fácil? Foi. Ah, então tá bom. Viu? Moleza, moleza. Isso aí todo mundo fala. Olha, eu fico muito decepcionado com o que eu vejo, muito decepcionado mesmo. Ainda bem que esse ano é ano eleitoral, tá todo mundo de olho. Eu quero levar a conhecimento das pessoas, tudo que tá acontecendo. E se esses policiais que abriram o procedimento aí forem punidos, eu quero que eles me procurem, que eu vou vir aqui, cara, de novo, vou gravar um vídeo, vou arregaçar essa merda. Eu vou dar nome aos bois, e eu não tenho medo de ninguém, e é por isso que eu tô falando, beleza? Lamentável eu ter que fazer um vídeo desse, né, cara? Carnaval aí acabou, mas os políticos continuam sambando aí na cara dos policiais e da sociedade. Infelizmente.